A gente vai lançar uma música, a gente vai gravar ela do que está no CD da banda Uma versão mais acústica, sabe? Enquanto o CD não chega aí pra gente Ela vai ficar mais ou menos assim É a Precipício, a música X do CD Os sonhos que podemos permitir viver o mundo Além dos olhos Há tantas histórias a contar Além do tempo Nossa incerteza A gente vai ficar mais ou menos assim 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 Se todo o alcance é a visão Se houver sentido a canção Olhe pela fé Existe sempre uma porta Existe uma saída Existe razão pra ter Que achar sempre um motivo Existe ao fechar os olhos Um mundo de improvisos A luz do que pode ser A luz do que pode ser A ponte do precipício Existe sempre uma porta Existe sempre uma porta Existe uma saída Existe razão pra ter Existe razão pra ter Existe sempre um motivo Existe ao fechar os olhos Existe ao fechar os olhos Um mundo de improvisos Além do que pode ser A ponte no precipício Além do que pode ser A ponte no precipício Além do que pode ser A ponte no precipício Aê!